Eu tive o privilégio de participar da pós-graduação de corte do Reagro. Para mim foi um divisor de águas, uma mudança radical para a minha carreira profissional. Todas as áreas importantes para o negócio, para o produtor rural principalmente, eles foram muito bem explicados e apresentados para nós dentro dessa posse. Então eu como consultor que vivo do serviço, da prestação de serviço para a pecuária, acrescentei muita qualidade, vamos dizer assim, em termos de conhecimento a respeito do negócio. Isso foi fundamental para que a gente mudasse a nossa percepção da atividade, da nossa postura como consultor e do que a gente poderia oferecer para esses clientes.